Boa tarde e muito obrigado pela vossa presença. E hoje estamos aqui no início de outro ciclo de artes visuais, ensinando o SIAC e o curso de artes visuais da Universidade do Algarve, já que há um pouco a professora Miriam, mas é graças à professora Miriam que nós temos tido esta disponibilidade para trazer cá desses autores, que nós achamos que são muito importantes para o curso. Portanto, em primeiro lugar, a razão de nós fazermos este esforço, que é um esforço repartido por muita gente, é no sentido de fornecermos o máximo de informação, e neste caso, de artistas, que há um desejo de respeito em particular, e trazê-los ao convívio do curto discente. Isto é o principal objectivo, porque nós achamos que o curso tem determinados objectivos, esses objectivos passam por nós conseguirmos criar, e porque acreditamos, numa ideia do fazer artístico, e é nesse sentido que nós convidamos aqueles que nós achamos modéstia à parte, sem mão nenhuma, os artistas que são representativos, que são expoentes, na nossa modesta opinião, de um determinado recurso de maturidade e inteligência. Ora bem, e nesse sentido, o esforço tem sido convidar as pessoas que realmente são alguém, que têm trabalhado, que têm dado o seu máximo, que são pessoas incomuns, eu diria, e trazê-los ao nosso convívio. Porquê? Porque a nossa profissão é uma forma complicada, intrincada, mas é uma profissão possível, faz parte de um sonho coletivo, e o interesse é promover entre vocês esse sonho. Ora, o Paulo, é um grande prazer nosso ouvir cá, tem um trabalho extraordinário, como vocês vão ver, um trabalho focado, essencialmente, na estrutura do design e da pintura, um trabalho do país poético, com conteúdos muito próprios, com particularidades que ele depois vai passar, e eu acho que era muito importante este complemento, vocês terem acesso ao artista e à obra. Paulo, em nome de nós todos aqui do curso, muito obrigado pela tua presença. Eu agora vou para o livro. Muito obrigado. Agradecendo, já agradeci, vou-te agradecer o convite, e a vossa presença também, que eu gostaria que fosse uma presença mais presente, no sentido de me perguntarem aquilo que acharem que é para perguntar e tudo que vos passar pela cabeça, para não ser só aqui uma conversa a sós sobre aquilo que eu faço, que é uma coisa esquisita, a pessoa está a falar sobre aquilo que faz, mas é necessário também, estou a falar para pessoas que estão a estudar, estão no curso de artes e para pessoas que são artistas, que estão cá, que o conheço, eu gosto muito. Por isso, isto é um diálogo entre pares, portanto, tudo o que se disser aqui não é dito lá fora, fica aqui entre nós, portanto, podemos dizer tudo o que quisermos, tem mesmo a ver com questões que, por vezes, não são simples de colocar e de responder. Portanto, há assuntos que não são verbalizáveis, como se costuma dizer, e é muito difícil. Por exemplo, a semana passada cheguei a mais umas conclusões em relação ao que eu ando a fazer. E eu começo até, pronto, a minha apresentação não é cronológica e tem muito a ver com aquilo que eu estou envolvido neste momento. Se cá é o trabalho mais antigo, deve ter quatro anos, por aí. Eu trouxe um livro que vou deixar na biblioteca para vocês verem depois coisas mais antigas e deixo-me o meu contacto, se quiserem, depois deste encontro entrar em contacto e dizer qualquer coisa, pode estar à vontade sobre isso. Foi difícil fazer esta seleção. Há duas semanas estive nas Belas Artes, no doutoramento de desenho e fiz uma seleção muito reduzida, tinha muito a ver com o desenho e com o tipo de desenho que eu estou a fazer e estou neste momento a programar por causa de uma instituição que vou fazer em janeiro. Mas para aqui queria uma coisa mais alargada. E é tão alargado que eu tinha para aí 60 imagens e estava assim de jeito. Ainda vinha no comboio a tentar tirar algumas, por isso eu vou passar imagens e vou falar um bocado. E queria que houvesse muito espaço para aquilo que vocês quiserem dizer sobre o que vão ver. Portanto, isto é um trabalho visual, por isso também trouxe imagens. não é tão conceptual ou é conceptual, não quer deixar de ser conceptual, mas eu sempre considerei também um artista do atelier e muito apaixonado pela pintura. Portanto, eu ando sempre em torno da pintura. Estes trabalhos que vocês estão aqui a ver foram feitos há cerca de três semanas. Portanto, isto é tudo muito novo. E tenho uma história curiosa para vocês também verem se calhar a abordagem que eu agora estou a fazer em relação ao trabalho. Eu fui, há cerca de três semanas, fui buscar uma tela muito grande que deixei, já estava há um ano guardada num sítio onde eu fiz uma exposição e já estavam a reclamar que aquela coisa não saiu dali e eu fui lá buscar. E fui lá buscar e quando queria meter dentro do carro ela não entrava dentro do carro. E eu como não gostava da pintura, eu fui pedir um x-acto à secretaria lá do sítio, cortei o pano. As pessoas ficaram muito chocadas, cortaram ali a pintura no meio da rua, desencaixei a grado toda, meti dentro do carro, fui para a hotelia, cortei em quatro e fiz estas quatro pinturas, a que chamei a família. Isto, por acaso, coincidiu com o dia do Halloween. Quer dizer, foi uma coisa assim engraçada que depois, lá em casa, cada uma, porque são três mulheres que eu tenho lá em casa, cada uma a escolher a sua, a dizer qual é que era. Eu fiquei com a mais feia, claro, não podia ser o que elas têm a sua, como é que quer dizer, a sua vaidade. Eu fiquei com a mais esverdeada, portanto, era a que elas não gostaram. Isto é um bocadinho a minha relação, o que eu gostava que fosse, eu gostava de ter esta relação com a pintura. Portanto, uma coisa que é tratada um bocado, como eu costumo dizer, um bocado o rock and roll, uma coisa desapegada de uma certa emoção ou até de um certo deslumbramento. Porque esse é o meu problema, eu ser deslumbrado com os fenómenos da pintura. Pronto, sou mesmo deslumbrado. E então, tem que ter... Isto pode ser esquisito, não sei como é que for a vocês, mas eu, dentro do outro dia, tenho que impor algumas dietas, uma espécie de regra, para que não vá para ali fora e não comece a fazer coisas que eu depois não vou perceber, ou se calhar não consigo chegar aqui e dizer isto é isto, não é? Eu nunca tenho que chegar aqui e dizer isto é isto, eu posso dizer o que eu quiser. Mas, no entanto, tem que haver aqui um certo diálogo, não é? Portanto, haver uma certa comunicação, que acho que o pior de tudo é nós não conseguimos comunicar. Ou seja, sermos incomunicáveis ou caímos já numa certa incomunicabilidade. Portanto, eu, quando estou no meio dos outros artistas, eu digo, eu sou um artista. Quando estou, por exemplo, aqui nesta sala, eu digo, eu sou um pintor. Estão a ver? Há aqui uma certa relação também com o meio profissional em que temos que dizer as coisas de uma determinada maneira para que os outros nos entendam. porque eu, se sou um pintor, parece que eu faço pinturas e não mais do que isso. Não penso sobre elas e não penso sobre aquilo que estou a fazer. Em relação a isso, esta é uma ideia que eu tenho desenvolvido dentro do trabalho. Eu vou passando as imagens, que é para isto também ser mais animado. Esta é a imagem que eu queria, que eu vos queria mostrar como primeira. E agora vou mostrar as outras. Que são estas todas, que vocês estão a ver. Isto faço a bricol. Olha, abri com a última. Eu fiz isto no Macintosh. De cá vou abrindo e como é que... É, vou abrindo e isto vai andar, não é? Eu desenvolvi aqui uma certa ideia e também uma relação entre esta atividade do desenho e da pintura. E para mim, a semana passada eu tinha que estar a fazer um texto, que é uma chatice também. É muito difícil, se vos pedem um texto. Deja, vão fazer uma exposição e vocês aí têm que fazer o texto. Nem que seja só um parágrafo, aquilo é extremamente doloroso. Aquilo é muito complicado, tem que estudar outra pessoa para ver e quer para não estarmos a falar. Que é difícil. E de facto, quer dizer, a coisa resume-se muito, de facto, o trabalho tem a ver com a vida e com a morte. Só. Não queria chegar a esta altura e dizer, mas é mais sobre a vida e sobre a morte. Parece que é uma coisa de fugir, não é? Mas é um bocado isso. Ou seja, eu com o desenho sempre tive uma ideia de que o desenho tem a ver com a esperança. Ou seja, está a inventar coisas e está a projetar coisas para o futuro. E a pintura tem a ver com o falhanço. Isto dizendo que eu tenho uma ideia de que a pintura nunca se pode concretizar. Ela tem que funcionar, tem que saber lidar com a sua impossibilidade. Porque no dia em que a pintura, de facto, conseguir se completar, ela termina. Eu deixo de fazer isto. Ou seja, é como se chegasse a uma espécie de resposta, uma espécie de conclusão. Ou seja, ela tem que ter sempre um lado inacabado. E, de facto, isto tem muito a ver com a contemporaneidade. O lado inacabado das imagens. Por isso é que há imagens que nós vemos, quando vocês também se interessarem mais pelo assunto. Aquelas que nos impressionam mais, por exemplo, um Tiziano, feito quando ele tem 90 e tal anos, é muito mais impressionante do que quando ele é mais novo. Ou seja, há um certo conhecimento de uma coisa que está dentro do corpo, uma coisa que está mais envolvida e que também dá esse lado incompleto ao trabalho. Portanto, isto é a ideia que eu tenho trabalhado mais e que é que o desenho está sempre a projetar as ideias e a dizer coisas para a frente e a pintura vai pegando nelas e vai trabalhando sobre elas. Mas nunca as vai completando. Ou seja, a ideia que eu tenho é que estou sempre a fazer a mesma pintura. Ela nunca está feita. E isso é bom porque quer dizer que há qualquer coisa que está sempre a rodar. Há sempre qualquer coisa que está a animar o trabalho, há sempre qualquer coisa que está a excitar esse trabalho. Estou bom, vamos interrompendo? Mas sim, claro. Pode falar até a imagem anterior, não é? Esta aqui. Que é essa? Aquilo é um espelho, não é? Sim. Explica-lá essa história, para que é um espelho? É para distanciar-te do desenho? Qual era? Qual era? O espelho, pronto, isto está metido numa ordem de outros trabalhos em que comecei a incluir o espelho e a fazer essa... Essa relação entre o lado concreto e o lado mais vago, valado, ou seja, o real e a sua reflexão, não é? O seu duplo. E há uma série de pinturas que eu fiz em que incluí também o espelho. Este desenho aqui em especial, isto é um desenho feito no ateliê, portanto já estou a ver, isto é um ateliê que, portanto, já não estou lá. Mas eu estava a desenhar nas paredes, estava a fazer coisas nas paredes. E eu trouxe aqui uma série de trabalhos em que são desenhos que eu fiz na parede, que também aparece interesse nesse tipo de situação em que o desenho depois desaparece. Ou seja, acaba o momento em que ele era para viver e a parede é lavada ou é pintada e desaparece o desenho. Isto é um ensaio sobre isso, portanto é uma montanha invertida. Mas a questão da reflexão, parece-me que nestes desenhos de parede está sempre um bocado presente, não é? Mesmo até quando tu usas aquelas anamorfoses, aquelas são sempre coisas que são refletidas. Isso é engraçado. É engraçado isso buscar isso, não é? Sim. Esses recursos. Normalmente servem para uma pessoa distanciar-se, não é? E ver a coisa como por outros olhos, não é? Ou então para transformar até uma determinada realidade, não é? Sim, a ideia é mais transformar-se em realidade e dar esse outro lado. Porque também tem a ver com a maneira como eu me relaciono com a representação das coisas. Eu estou ligado às coisas, pinto o que vejo. Eu sou muito quadrado nesse aspecto, não é aquilo, pronto. E faço assim, não sei o quê, e depois gosto muito e depois tento não gostar muito, que é para não ser demasiado lírico ou poético ou não sei o quê. Portanto, e é interessante de repente ter um espelho e aquilo estar-me a dar uma outra perspectiva, mais abstrata da coisa, sem ter feito esforço nenhum. Não tenho que fazer um gesto estranho, a mim próprio, para aquilo que eu estou a fazer ser abstrato. Porque ela já vem, por si, abstratizada, não é? Porque é o reflexo. Quer dizer, a cor já vem esbatida, já vem tudo meio estranho. Eu começo com estas imagens porque elas têm a ver com o espaço de ateliê. Há imagens que são recorrentes nestes últimos tempos, que são planetas, são os crânios, são os reflexos dos crânios. Agora tenho um búzio, tenho uma fotografia que foi tirada pelo meu pai há quase 50 anos, junto de uma nascente, que depois me mostro. Mas eu tenho andado sempre a trabalhar a partir delas. Portanto, estou a ver esta ideia das coisas que se estão sempre a repetir, estão sempre a voltar e a fazer isto de uma maneira diferente. Quer dizer, tanto no desenho como na pintura. Isto foi o primeiro desenho grande que eu fiz, em que isto, pronto, tinha um contexto e foi-me pedido para participar. Isto foi a coisa mais fora que eu me lembrei. Nunca tinha pensado nisto, nunca tinha pensado que era possível fazer uma coisa dessas, ou que isto saísse de mim. Isto é um desenho feito com carvão na parede. Foi arriscado diretamente na parede. O carvão são duas sacas de galhos carbonizados de um forno de tejou, que um amigo apanhou e deu. Portanto, os pauzinhos fazem todos uma cor diferente e arriscam de maneira diferente. Portanto, nada disto é para desenhar. A parede não é para desenhar. Esta dimensão não é uma dimensão normal de desenho. Nada disto é natural. E a ideia foi fazer um desenho enorme, inspirado nas paisagens do Dürer, nas paisagens alpinas, nos desenhos alpinos, em que ele fazia, portanto, desenhos na perspectiva do voo do pássaro, portanto, cá em cima, no topo das montanhas, olhar lá para baixo, e a fazer, portanto, aquela perspectiva do poder, não é? Que os gregos, não sei se foram eles que inventaram, mas, portanto, construir... sempre que todas as civilizações tiveram essa construção em cima para dominar o espaço. Esta era um bocadinho a ideia. Isto é um desenho que tem uns sete metros, por qualquer coisa, em que eu, depois, introduzi lá dentro uma anamorfose. Portanto, ela tem este aspecto meio árido de paisagem e depois... Isto sou eu ali a fazer a magia. E depois, numa determinada perspectiva, então, reconhecia-se este crânio, que acho que vocês estão a ver, não é? Portanto, isto é uma coisa assim muito impressionante, que impressiona muito, mas isto é também, pronto, é uma ideia roubada à antiguidade, que tem a ver com as anamorfoses, que é um desenho escondido dentro do desenho. É como o reflexo do espelho. Portanto, há um duplo que está lá dentro, há um outro significado lá dentro. Este, depois, também fiz noutro espaço, numa ilha. Portanto, desenhei o tal vulcão que vocês viram. Aqui já é um desenho mais elaborado. Mas também fiz, portanto, uma tira de desenho muito esticada, com a imagem também toda muito esticada, desenhada na parede também. E a ideia destes desenhos, depois relacionei, e depois começa a entrar aqui outros jogos que eu também vos queria mostrar, que é não só essa questão desses extremos, da vida e da morte, e da maneira como eles se tocam, mas também estes extremos entre a pequena escala e a grande escala. Entre o desenho que vai desaparecer para o resto da vida e o outro que se vai preservar, etc. Esta questão destes desenhos, o interesse deles também é o pavor que eles provocam, porque não sei o que é que vai acontecer. Ou seja, há um pouco de tempo de execução que tem que se respeitar, e o que sair, saiu. Não há um resultado final determinado. Não há uma coisa que esteja planeada e que aconteça efetivamente. qualquer coisa, o que acontecer é o que fica lá. Não se pode apagar, refazer, etc. É esse lado também da expectativa criada por mim, em relação àquilo que eu vou fazer, e também da expectativa dos outros. O que é que vai ficar entre nós, entre eu e os outros? O que é que vai ficar entre eu e esta coisa? O que acontece aqui? E aquilo que eu também aprendo quando estou a fazer isto. Quer dizer, todos estes trabalhos foram também aprendizagem para mim próprio. Isto é uma aprendizagem constante, não é? que tem a ver com essas tentativas, com a tentativa e falhança, ou pode ser um sucesso. Isto são os desenhos pequenos. Portanto, os desenhos pequenos são pequenas ideias de coisas que eu depois tento fazer na pintura ou não. Portanto, o problema é sempre a pintura, como vocês estão a ver. Isto de chegar à pintura é problemático. Portanto, este desenho tem a ver com o outro apontamento que eu fiz lá na parede do ateliê. Esta relação também com a música. Portanto, isto aqui é, de facto, tenho feito algumas dedicatórias dentro do trabalho. Esta aqui é uma dedicatória óbvia, à Sara, e a dizer que eu sou imortal. Isto é uma música da P.G. Harvey. Quer dizer que, vocês conhecem a P.G. Harvey? Não? Não. Tenho que conhecer. A P.G. Harvey é uma música, é uma cantora rock, e ela tem músicas, pronto, com letras de amor. Só que as letras de amor são romances, são coisas assim muito extremas e muito intensas. Dizer que eu sou imortal quando estou contigo é uma coisa muito forte. Isto são outros apontamentos dentro do ateliê, com as maquetes que eu vou fazendo para fazer o plano das exposições. E aqui fiz uma espécie de torre de Babel e de Constituição, misturado com as letras do P.G. Harvey, que são mesmo boas para isto. Ou seja, eu gosto deste composto de coisas que são restos de ideias, restos de objetos, de maquetes, que depois todos juntos conseguem dar ali uma intensidade forte. Por isso estão a ver, o meu trabalho é mesmo um trabalho que se passa no ateliê, não há outra hipótese. Eu tenho que ir para lá e tenho que juntar as peças. Juntar as peças e tentar fazer alguma coisa delas. O espelho. Novamente o espelho. Isto são tudo maquetes para os desenhos que vocês vão ver a seguir. Isto são imagens de um vídeo que eu fiz. Estão a ver, aquelas montagens que depois resultam nestes... Isto tem muita luz, cá pode se dar. Ou não, está bem. Vê-se bem. Podia-se ver melhor, mas somos 20 e menos do... Não, mas consegue-se ver, Paulo. É? Sim. Estes são desenhos... Estes são desenhos... Estes são desenhos... Estes são desenhos... Depois vêm para o branco. Em relação a... Porque isto depois relaciona-se com aquilo que eu faço na pintura. Ou seja, eu na pintura nunca não queria fazer isto. É um tipo de composição que não... Mas há ali mais coisas. Se calhar é melhor mais para a frente. Se calhar é melhor mais para a frente. Se calhar é mais para a frente. Ou mais para a frente. Também. Isto é pastel seco. Se vocês tiverem dúvidas, digam, se faz favor. Se não, eu não sei... Não sei se vocês estão aqui a apreciar o que eu estou dizendo. É? Não é carval? Não. Isto é... Isto é... Isto é pastel... Tem uma aguada. E depois tem... Tem... Tem pastel... Pastel seco e carval. Ah. E são desenhos que são feitos e apagados e refeitos e molhados. Portanto, tem este lado da construção, não é? De construir a figura... Do trabalho da pintura. Portanto, isto são imagens de sequência desse vídeo. Em que eu filmei coisas dentro do... Do trabalho. Dentro do ateliê. Mas isto é tudo ensinado. Não trabalho assim exatamente, mas... Mas ensinei um bocadinho a coisa. E, de facto, dou bem aos papéis no chão. Com a esfergona. Quer dizer, eles... Há ali um lado também de... Sabe? De limpeza, não é? Como se fosse limpeza da casa que nos faz ficar a pensar enquanto estamos a esfregar no chão. Faz-nos pensar nas tarefas do cotidiano. Mas... De ir um bocado ao fundo. Ir buscar coisas e depois fazer o desenho por cima. Com estas inscrições... Isto consegue se ver, ou não? Não. Esta já se vê não há? Vê-se. Vê-se muito bem. Vê-se bem isto ee-te. Vê-se bem isto ee-te. O problema é que já se consegue ler a calma. Mas pronto, já ligamos. Estes são os desenhos que vêm do fundo para a frente. Isto tem muito a ver com a linguagem da pintura, porque eu sou um desenhador. Já vi muitas observações e críticas. É como se fosse um desenhador que não desenha, que estou a pintar. É como se não fosse um puro, que estivesse mesmo a fazer um desenho. Porque estou sempre a misturar coisas. Isto é uma misturada. Parece que não há um traço. É um desenho feito de água e de riscar de pó. E essa ideia, a mim, agrada-me essa questão do pó. Houve uma última exposição que eu chamei pó. Precisamente porque, de facto, isto são tudo pigmentos. Isto é tudo pressível. Isto não se agarra. Tem que se pôr fixativo. O que se risca não fica lá exatamente. Fica uma coisa diferente. Quer dizer, que não está sempre a cair. E eu gosto desse acumular desse pó, dessa superposição das camadas. Isto é uma linguagem da pintura. Ou pelo menos é aquilo que a ideia da construção da imagem da pintura tem um bocado a ver com isso. Portanto, estas superposições e desencaixes. E os crânios. Portanto, há aqui uma espécie de uma ligação em que há sempre um ponto. Um ponto que é como se fosse o ponto inicial dessa circulação. Em que as coisas estão sempre a retomar. Começam e acabam. Começam e acabam. Começam e acabam. Este aqui é outro desenho. Portanto, isto são momentos no trabalho. Eu não faço assim tantos desenhos grandes. Fiz para a E4 e são especiais. Este aqui também era um desenho que fiz com este amigo cubano. Um tipo espetacular que fez isto comigo. E que foi giro a discussão que tivemos os dois. Um bocadinho à abulha. E ele tinha razão, de facto. Ele tem sempre razão. Porque a pessoa está tão envolvida com o assunto e está a pensar e quer fazer assim assado. Mas nós demorámos uma noite a fazer isto e comemos um esparguete. E bebemos um vinho e ficámos os dois a olhar para aquilo. Gente, já acabou. Como é que é possível? Não vale a pena fazer mais nada. Porque a ideia era outra. E essa irregularidade que eu estava a falar há pouco do material e da própria parede. Fez com que aparecessem estas nuances. Estes estão lá em cima. Nós andávamos pendurados. Não dá-me a desenhar isto. Estas nuances acabaram por fazer este efeito óptico. Parece que a coisa sai da parede. Parece que o volume foi trabalhado. Mas é giro é que é uma coisa muito de chegar lá e desenhar. E arriscar. Só arriscar, 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 arriscar. Nem estávamos cegos. Nem víamos bem o que é que era. E depois quando acabámos tudo ficámos olhados dizendo já está acabado. Isto é final. Até é fácil. Está feito. Mas é... Pronto. Mas interessam-me estas figuras. Tirando este lado. Este lado da impossibilidade ou da figura infertida. Este jogo é um jogo que estou sempre a fazer. um bocadinho já faço muito direto. Isto foi noutro sítio que era uma cave do edifício muito antigo. Tinha este teto negro das madeiras muito escuras. e com as luzes neo achei isto no máximo parece um trabalho dos minimalistas ou daquela época dos escultores. E eu fiz o desenho também, repeti a forma da montanha infertida e ela de repente parecia que a sala estava ao contrário. Parecia um barco ao contrário. Este outro desenho foi feito também com o Yuri e foi um desenho sem plano. Este aqui então foi sem plano e funcionou de uma forma muito interessante porque é uma imagem que não é uma imagem. Quer dizer, é uma imagem, penso, aquelas imagens muito pixelizadas, mas como é um retângulo muito grande, põe um bocadinho a questão essa relação com a imagem e dentro do contexto da exposição funcionou muito bem. O que é que tem uma pergunta para fazer? Sim. O nome de Briganti é de onde? É do meu pai. É do meu pai. É do meu pai. É do meu pai. É do meu pai italiano. Ele era da máfia. Era também. E é que isso duzes tantas carreiras. Exato. É por isso que ele está cá. E agora, isto não abre. E tal... Vai lá. Que é, apesar de falar muito em pintura, eu só vejo preto, branco, 500... Pois é. Não, mas eu não lembro-me de nada do Paulo e de muita cor. Não. Acho que é bom. Já te mostro. Há cor? Há cor, sim. Não, eu estou... Isto são desenhos em papel. Mas, agora, tentando pegar aqui na conversa... Bom, está aqui estas referências, esta relação entre o pequeno e o grande. Ou seja, coisas que são feitas no espaço do ateliê, depois que são trazidas... Eu, agora, também ando um bocado mais à vontade com esse assunto. E há coisas que já mostrei há mais tempo e depois junto com coisas novas. E estou sempre a fazer novas combinações entre trabalhos. Porque também tem mais trabalho. Há coisas que vão ficando com ele. Há trabalhos que vão ficando comigo. Portanto, isto não são aquela exposição com caráter mais comercial. Por isso, também deixa-nos à vontade de fazer montagens com coisas mais antigas. Não há problemas de compromisso ou disso ou daquilo. Portanto, esta série de desenhos que eu estava-vos a dizer, e a propósito do pai... Estava-vos a perguntar... Ele é italiano e ele, quando chegou, fez umas viagens para o país, para conhecer o país. E foi no Rio Mondia que tirou... Ele tirou umas fotografias que eu apanhei, portanto, um bocadinho há pouco tempo. E que são já próximas da nascente do Rio. Portanto, há... Portanto, essa ideia é muito interessante. Quer dizer, a pessoa que vai à procura da nascente do Rio e depois traz umas fotografias. E depois eu encontro as fotografias. E ele é um estrangeiro dentro do país. Quer dizer, há aqui um lado também... Há uma certa poesia, vai lá, não é? E coisas que são transmitidas. E eu acho isso muito interessante e até acho muito importante também. Nós, como artistas, temos essa perspectiva, essa noção da nossa responsabilidade. Não só social, mas também em relação aos outros. Aquilo que nós deixamos para os outros. O que é que estamos a dizer em relação àquilo que estamos a ver. E o que é que estamos a dar aos outros para os outros que vêm atrás. Portanto, podem ser os filhos como podem ser vocês. Tipo, vocês não têm carreira. Alguns de vocês nem sabem se vai fazer alguma coisa disto. E há coisas que eu estou-vos a deixar, não é? Hoje, por exemplo, com este testemunho. E também para quem é que estamos a fazer. Quem é o nosso público, não é? Pensar assim, quem é o meu público? Se calhar são duas pessoas. São as pessoas que o amas. Ou então pode ser um coletivo, não é? Pode ser uma defesa do género, uma defesa de uma classe ou de uma situação, não é? A pessoa... Isso... Nós, secar... Há mais tendência para pensar nisso agora. E quem está aqui que trabalha há mais tempo, bem sabe que secar nunca se pensou muito sobre isso. É mais recente esta reflexão. Enquanto noutros países as pessoas também trabalham muito para um género, ou trabalham para uma cidade, ou trabalham... Tem um público mais ou menos definido. Quer dizer que o discurso também se torna um discurso mais direto, não é? Por vezes é um discurso tão direto, que é tão político, que a arte torna-se demasiado política. E nós já achámos, mas isto já não me interessa. Porque, cara, é só um texto, não é? De repente, vais a um museu e tens lá um texto na parede. Fica assim, isto é arte. Portanto, a arte contemporânea tem esta questão, que é pertinente. Portanto, não sejam preconceituosos em relação a isso, se faz favor. Portanto, podem ver um Rembrandt como podem ver um texto sobre... Realizado por um artista mais conceptual. Quer dizer, a arte é uma expressão, não é? Portanto, ela pode vir de várias maneiras. E, portanto, também esta ideia, muito... Que é do século XX, que é uma herança que nós temos, de carta é muito democrática. Qualquer pessoa pode ser um artista. Nós temos o senhor da oficina que diz, ah, eu sou o artista, porque pega aqui as peças do carro e faço o que me apetece. Nós queremos olhar, pois, um artista... Está bem. Quando você também é um artista, ou o cozinheiro também é um artista. Ou até, no outro dia, num jantar com um empresário aí do... Super empresário, que eu não sei se esse caso também já está na prisão. E ele estava a dizer, eu também sou artista, eu crio empresas. Eu crio empresas e venda, está a se aborrifar para as pessoas. Está a criar empresas e a gerar riqueza. Portanto, a arte, de facto, é democrática e nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Por ser tão democrática. Não somos artistas porque sabemos pintar bem. Isso é completamente errado e idiota, não é? Não vou dizer isso. Não faz sentido. Pode fazer sentido de alguma maneira, mas não faz sentido dizer assim, desta maneira, assim, da boca para fora. Bom, estes desenhos surgem nesse contexto, como também aquela pintura surge nesse contexto. A relação com essa imagem, que eu depois inventei um pouco, não é? Inventei um bocado essa história de vir, de uma fotografia do meu pai, não sei o quê. Isso já é uma grande elaboração que eu já fiz. Mas tem o seu lado de verdade, não é? Houve um início. E o interessante é que são composições que... Ou seja, essas imagens têm composições que se centram... São centradas, têm um ponto no meio, por causa das copas das árvores que se fecham, do rio que reflete a copa das árvores. Portanto, lá está outra vez a reflexão e o duplo a aparecer na composição. E elas fecham-se e fazem... São composições que partem do centro. Isso interessou-me muito. E o preto e branco aqui também é uma razão de ser, que tem a ver com poder ser um trabalho muito imediato. São desenhos que são muito imediatos. Enquanto se eu estivesse a fazer com pintura e tela e cor e não sei o quê, já estou a introduzir elementos novos ao assunto, já estou a complicar. E aqui não queria nada disso. Portanto, estava só a fazer desenhos muito imediatos. Isto é outra composição que eu fiz com esses desenhos e com esta escultura de papel, que são desenhos falhados. Isto são dois desenhos falhados que, de repente, estavam enrolados. Eu achei muita graça à cor e achei que eram dois elementos muito interessantes para meter no meio dos outros desenhos. Estão-se a pintura. Isto também é uma questão importante que vocês têm de ter em conta, que é a montagem das exposições. E que diálogo e que discurso é que vocês queriam com elas. Dentro do mesmo período, agora mostro aqui uma série de pinturas em que o problema é sempre que elas não podem estar próximas dos desenhos, na maneira como eu faço o desenho, porque não têm a mesma rapidez, têm outros tempos, respeitam outros tempos. E isso cria, assim, uma espécie de dupla personalidade. Uma faz assim e a outra faz assim. Mas há sempre esta relação com os fundos. E as minhas pinturas têm andado sempre a par com coisas que eu vou vendo, ou seja, coisas que me vão impressionando, que eu já conhecia mas nunca tinha visto ao vivo. Óleo, sobretanto. Como vai dizer já que é óleo. Para o pessoal perceber que é óleo. Se não, o pessoal pode achar que é outro material qualquer. Isto são pinturas de óleo, portanto. Eu só uso, por vezes é óleo sob madeira, agora tem sido óleo sob madeira. Mas podes dizer assim uma palavrinha? Porquê que prefere o óleo? Porquê que mola, por exemplo, acrílico? Sim. Porquê que... Se calhar é interessante, porque todos aqui se interessam por pintura, e eu tenho reparado que há sempre uma... Às vezes as pessoas estão mais próximas do acrílico, que não se atrevem muito a usar o óleo, não percebem bem qual é a diferença. E... O óleo... Eu comecei a pintar o óleo, comecei a pintar o óleo... e também por essa relação com uma tradição. Isso é... Pronto, é verdade. Eu tenho essa relação com essa tradição. E... Porque eu gosto mesmo. E... A tradição da pintura. E... E... E o óleo também, como eu me dedico à formação, vai lá, ensino pessoas também a pintar. O óleo é a melhor matéria para aprender, porque tem uma elasticidade e tem uma elasticidade na cor, que outras tintas não têm. A única questão que se coloca aqui sempre tem a ver com os tempos e não sei o quê. Quer dizer, isso é... É uma falsa questão. Porque até é bom que ela tenha este tempo. Quer dizer, que ela tenha um tempo de acontecimento. Quer dizer, não é... Não é... Não é... Sim. É bom que ela não tenha acesso a... Ela não cola logo, não é? Ela vai lá e acaba por ser uma pintura mais perpendicular. Portanto, isso é uma coisa que eu não... Que eu não... Tento explicar. Ou seja, a pintura não... Nunca pode ser um... Um gesto paralelo à superfície. Nunca. Ela tem que ser um gesto perpendicular à superfície. Ou seja, ela... Ela coloca-se... Ela... Ela é... Ela tem que ser assertiva naquilo que faz. Bom... Tanto as camadas como a maneira como as... Tantas camadas aparecem porque tu queres pôr lá qualquer coisa, não é? Não estás a pôr camadas sobre camadas. Queres que aquilo aconteça com qualquer coisa. E quando estás a pôr as camadas... Pode ser uma camada. Que é só uma pincelada, não é? Isto pode ser uma camada. Se dissermos. Isto é uma camada. Isto aqui é um gesto que vai aqui e faz assim. E depois sai. Dão ver? Isto vai aqui e faz assim e assim. E depois sai. Portanto, não há uma coisa que andar aqui assim... A lambuzar-se por cima. E a... Vai lá. Vai lá. vai lá. Não há uma coisa que... É uma coisa que é de... Uma coisa que é de... De pontos, não é? Que é aquilo que se chama a cor local. Portanto, são pequenos fenómenos de cor. Que se vão formando. Vão acontecendo ao lado uns dos outros. Quer dizer que a pintura acontece sempre por... Por... Por proximidade. E por... Por contraste. Ou seja, isso também faz com que a pintura não viva do gesto do autor, mas viva de uma série de acontecimentos que se vão adicionando. Isto é a minha ideia. Eu insisto neste ponto porque, de facto, é importante que se perceba que a pintura não é apenas uma questão de representar uma imagem qualquer, um objeto qualquer. Não é que há ali um processo que é esse processo de adicionar gestos, da pele... A minha pintura só tem interesse porque ela claramente está a trazer fantasmas, não sei de onde, e está a produzir outros fantasmas. Eu ia chegar lá-se à questão da superfície, não é? Sim. É uma superfície que é construída... Sim, mas é que isso está tudo relacionado, elas não estão desligadas, mesmo o desenho, o desenho está muito relacionado com o gesto do corpo, sem dúvida. Portanto, e quando a pessoa está a desenhar ou está a aprender a desenhar, está a aprender a articular o seu gesto, também. E quando se está a pintar, esse gesto está envolvido, esse gesto tem a ver com o desenho. Portanto, podia ser tipo estralar um ovo, não é? A pessoa aprende a estralar o ovo e depois aquilo torna-se uma coisa mais ou menos automática, mas depois pode estralar ovos de várias maneiras, pode refinar esse gesto. Ou pode educar, ou pode melhorar, ou pode tematizar esse gesto. Na pintura, tu também tematizas o teu gesto, tematizas a tua postura, tematizas a roupa que vestes, tematizas o pequeno almoço que tomas, tematizas se está frio ou se está calor, tematizas tudo. Não há nada que não possa estar aqui incluído, está tudo incluído. E depois, o que é que a pintura é? A pintura é um fantasma de tudo o que já aconteceu no universo, a história da humanidade toda, de repente aparece aqui em forma de fantasma. Pois é que ela nunca se concretiza, portanto é um corpo sem... É um corpo vago, é uma coisa vaga, não é uma coisa que se materializa e que se aproxima da realidade. Por isso é o que eu estava a dizer há pouco, que há essa impossibilidade da pintura, ela nunca pode ser, ela nunca pode ser nunca mais o Van Gogh, quer dizer, talvez, mas nunca mais pode ser o Rembrandt, nunca mais pode ser o Titian, nunca mais pode ser o Caravaggio, nunca mais pode ser essa gente, acabou. Ela tem que ser uma coisa qualquer diferente, e só dessa maneira é que ela pode ser, pode conviver com a contemporaneidade, completamente. Isto é um assunto completamente, como é que quer dizer, estúpido, e de Jane, não faz sentido nenhum, é um absurdo, mas é realidade, quem quer pintar tem que pensar nisto, senão mais vale, acho que não deve pegar no assunto, isto é o que eu acho, isto é um bocado radical, mas acho que é absolutamente isto. Por isso é que eu não tenho assim tantas pinturas, porque elas não podem acontecer, senão não podem, porque elas não acontecem, porque elas falham. Elas falham porque tu não consegues chegar à perfeição? Ela nunca, não é uma questão da perfeição, porque ela nunca pode ser, quer dizer, não há uma ideia que sequer esteja dentro do contexto, não está dentro, não faz parte da equação do trabalho, porque da perfeição era capaz, absolutamente. Eu sou capaz dessa perfeição, as ferramentas que eu tenho, o conhecimento que eu já tenho, eu sou capaz dessa perfeição. Eu já vi muita coisa, já trabalhei tanta coisa e já sei tanto disto que era capaz dessa perfeição, percebes? Estás a falar do lado técnico, da questão técnica? E do conhecimento, não é só a questão técnica, é o conhecimento. Porque as pessoas técnicamente são muito boas, mas se cá falta... Mas quando fazes esse problema da impossibilidade de chegar ao ponto, a tal ponto final, a tal ponto que tu usou, já estás a referir a um aspecto mais ético. Não, é de tu saberes que não podes chegar a esse ponto, ou seja, tu não podes... Mas qual é o ponto? Há uma... Paulo, é que são esta conversa completamente abstrada, porque estás a falar do teu mundo. Se não conseguimos chegar ao teu mundo, não há diálogo. Sim, mas eu também não quero que esse mundo seja o tema do progresso, ou seja, é um bocado, mas eu quero que vocês vejam o que é que se está a pensar aqui. Eu não estou sequer a dizer que o meu trabalho ilustra essa ideia, percebes? Mas o meu trabalho é consequência disso. Não, do meu ponto de vista, isso é um, digamos assim, é um fator que está presente em todos os trabalhos, de todos os artistas plásticos, neste caso, não é? Mas... E nem sequer é só da pintura. Sim. Volto. Posso dizer-vos, Jean, a cabeça deste bicho estava no ateliê, não percepou que estava, não é? Ela estava no ateliê e ela não está cá, exatamente como era aquela realidade. Pronto. Ou seja, isto tudo é mentira onde está cá. A cabeça do bicho não tem exatamente esta forma, não tem estas cores. Este fundo não existe, nunca vi isto na realidade, já vi muita realidade como esta. portanto, as mesas não são assim. Mas a tua pintura é real. Tinha tinta com suporte e, no fim, tens um objeto físico. Tens um objeto físico. O interessante é que este objeto físico, nós falamos como realidade, ela é um... não sei o que. Mas aquilo não é... Não é só isso também. Não é só isso também. Como sendo uma representação de qualquer coisa da realidade. O que eu digo é que, tomares a pintura como uma atividade, hoje, que vai aproximar-se da realidade, porque sim, porque eu sei fazer as coisas e porque tenho uma habilidade para o fazer, isso vai fazer com o resultado final, eu tenho a certeza absoluta, porque eu já vi isso, não tem interesse nenhum. É o que eu te estou a dizer. Porque não estás a encarar a pintura como um ato de criar uma nova realidade. Estás, do ponto de vista, a pensar que a pintura é representação. Quando a pintura pode ser construção de uma nova realidade. Mas o senhor está a dizer? Não, não. Eu acho que o senhor não está a dizer isso. O senhor diz que há uma impossibilidade de uma nova realidade. Parece bem que o Paulo está a dizer que a pintura, enquanto representação da realidade, uma postura mimética é uma coisa desinteressante. É. E por isso é que já não vai haver um caravajo e por isso é que não pode haver outra vez. Isso está bem. Mas isso acho que estamos todos todos por aí. Quando ele diz que aquilo é um fantasma, não é fantasma de mim. É um fantasma do caravajo, mas tu não pretens pintar caravajos. Portanto, não tem sentido essa comparação. Tu pretens fazer o falso marguero. Não, não tem sentido. Não tem sentido. Tem sentido essa comparação. E tem sentido isto que eu estou a dizer porque sou eu que o faço. Ou seja, porque estou a fazer desta maneira. E porque sou eu que estou a fazer. Estes limites. Porque eu podia dizer outra coisa. Eu podia dizer outra coisa e estava a fazer outra coisa. E vinha cá e dizia outra coisa que era completamente diferente. Eu acho que isto é o mais importante. Não estou só a pintar, como estou a criar um desafio para mim próprio. Que eu espero que seja um desafio interessante para deixar o outro pegar nele e fazerem o que quiserem. Eu acho que também é um bocado isso. Ou seja, eu podia dizer, eu gosto de tacho e babo e faço este tacho de babo. E eles são tão especiais que dão para cozinhar esta temperatura. Esta e aquela. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Portanto, eu estou a dizer, eu faço a pintura e estou a pensar a pintura desta maneira. E acho que é tão difícil consegui-la fazer se eu pensar nestes termos. Que o desafio é este. É o que eu vos estou a dizer. E não estou a dizer, eu consegui, ao passar este desafio. Estou a dizer, olha, isto é o resultado deste desafio. Será que eu... Ou seja, nem sequer, nem sequer, isto nem sequer é um discurso político, sequer é muito interessante. Isto não dizias nada em relação aos dias de hoje, ou como é que eu vou arranjar emprego e ganhar dinheiro. Ou não dizias nada de género em relação à explicação política do momento de todo o país. Não dizias nada de nada que eu estou a dizer. Por isso é que isto é um discurso completamente absurdo. Mas isto é arte. No fundo, é a coisa. Ou seja, são estas as imagens que estão a aparecer. É este o mundo que nós temos. Sim. Sim. Quer dizer, será que eu podia sintetizar isto que tu estás a dizer, dizendo que tu tens um caminho que é o teu caminho, e que aquilo que tu consideras que está ao teu alcance de fazer, é prosseguir este caminho, caminhando. E ponto. Não é? Sim. Está bem. Isso... Sim. Com mais coisas. Caminhando, ok? Contrando coisas, não é? Sim. Mas eu estava a dizer... Basicamente é isso. O que o Alexandre está a dizer, que tem imensa importância também, porque, por exemplo, eu estava a fazer as pinturas desta maneira, que eu posso entrar nesse ponto que converso mais, também mais técnica, e estava a pintar mais a fresco, e estava a deixar as cores em cuidarem-se mais, e andava ali no limite de paleta, e por isso os contrastes também eram menos contrastantes, quer dizer que havia um envolvimento mais atmosférico da composição, das figuras com o fundo, e de repente houve uma exposição aos tempos, de um tipo de final do século XIX, que pinta de uma maneira diferente, e eu achei, já, esta é secária é a maneira que eu agora tenho que estudar, para criar as imagens que eu quero, ou para criar essa relação que eu tenho com as imagens, e com a pintura, e com a questão com a questão toda. Quer dizer, de repente, estou... quer dizer, a preocupação nunca é essa com a abstrata. Como estávamos a dizer, ela é muito física, porque tu estás a usar matérias, não é? do dia-a-dia, estás a usar papéis que absorvem determinada maneira, estás a usar tecidos, estás a usar telas, estás a usar espaços para pintar... Mas só para criar mais uma complicação... Sim. Se for verdade, isto que estávamos aqui a falar, e eu acho que é, realmente, há aqui, tem implicações a nível de um certo conflito com uma dinâmica artística contemporânea, que é a questão do conceptual. Quer dizer, naturalmente, se a coisa for, e é, como tu dizes, não é? Há um certo, digamos assim, um certo contraste, digamos assim, com essa abordagem mais conceptual, mais racional da arte, não é? Tu estás a falar nesse teu percurso, a questão é sempre muito mais emocional, não é? Que depois tem de ser, digamos assim, racionalizada, mas depois passa através a uma dimensão emocional, não é? Que eu diria coisa, nunca se resolve do ponto de vista racional, completamente, não é? Porque o racional é uma maneira de ultrapassar-se de uma situação que é eminentemente emocional, que depois cria outra questão emocional e que depois é através de racionalizar e excessivamente, sem nunca chegar a uma conclusão, não é? Quer dizer, quando, isto é que eu estou falando, naturalmente estou a dizer isto, sei lá, que eu agora quero dizer aqui uma coisa, porque está uma provocação, obviamente, aqui para o curso, não é? Quer dizer, parece-me que há aqui um lado, uma predominância do conceptual, não sei o quê, e até uma espécie de aversão aos processos da pintura que são, do meu ponto de vista, um bocadinho, enfim, mais emocionais, não é? O que tem a ver com essa construção, porque esse teal permanece, é uma construção. Mas, sepa, eu estou a falar do palco, portanto, eu estou a falar do palco e... Mas é bom que haja, haja contraditório. É bom, portanto, depois é que o palco está cá, para dar outras questões. Não, é verdade, eu não sei, eu não aprendi a pintar nenhum destes processos. Fui fazer isto depois, não sei porque é que eu fiz, não sei porque é que fiz aquele curso, não sei nada, só sei que fiz. E eu acho que há uma diferença entre os que fazem e os que não fazem. Portanto, esta conversa também pode não interessar a metade das pessoas que estão aqui, se calhar só a interessar 10 pessoas. Isso, pronto, para mim custa-me um bocadinho e me gostava que todos gostassem. Mas, pronto, e vim cá por causa disso e não sei o quê. Mas é natural que seja assim, pronto. Ou seja, para aí 5 pessoas que estão cá é que vão fazer coisas. Esta é a realidade. Portanto, mas porque essas absolutamente vão fazer e nem sabem porquê. E vou arranjar um emprego para conseguirem fazer. E vou arranjar a família para conseguirem fazer. E vou arranjar um espaço para conseguirem fazer. E vou fazer 30 por uma linha para fazerem. No outro dia estava com uma aluna minha, que não é minha aluna já. E ela estava-se a queixar do ateliê e o preço e não sei o quê. E eu primeiro assim, porque tenho um bom coração, sempre a pensar, coitada, não sei o quê. Mas depois pensei e disse a ele lá, eu preparei uma exposição que foi apresentada na Gulbenkian, no meu quarto, no quarto onde eu dormia. Estás a ver? Portanto, tinha uma mesa assim para fazer o trabalho. E estás-me agora aqui e já, pá, vai trabalhar, vai fazer uma pecaria qualquer. Ou então deixa de fazer, percebes? Porque não há muita paciência para isso. Ou seja, não há paciência para isso porque é assim. Uns fazem e os outros não fazem. Vão fazer outras coisas, tudo bem. Não quer dizer que não tenham o mesmo valor. A pessoa pode ir cavar batatas e ser esfera-claro. E eu conheço uma das últimas exposições que eu fiz, uma homenagem a uma pessoa que, de facto, ela nem se saiu para ir ver a exposição porque não podia abandonar a horta. Não podia porque não podia. Mas quem é que me rega a horta? Está bem, pronto. Não venhas à inauguração. Deixa-te lá estar. Percebes? Ou seja, mas ela faz. Ela faz também, faz as suas coisas. É o fazer e não fazer. Ela também criou as condições para fazer aquilo que quer. Portanto, essa questão do... A pintura porquê? Porque absolutamente tinha que ser a pintura. Não sei porquê. E tinha que ser desta maneira. Porque era desta maneira. E porquê que é desta maneira? Porque eu acho que é a única maneira que eu consigo estar a fazer uma coisa que me dá imenso prazer, que me dá imenso trabalho também. Porque se tem que ir ao domingo trabalhar ou seja lá o que for. Estou sempre com a cabeça nesta história. E é a única maneira que eu consegui, passado estes anos, perceber como é que esta história da pintura, a lolly, sobre tela, não sei quê, se pode relacionar com o resto da contemporaneidade. Ou também não estava cá hoje. Vocês diziam assim, bem, aquele tipo não tem interesse nenhum. Faz para lá umas pinturas, não sei quê. Não é? Ou seja, eu também não estou a dizer que tenho, olha, que sou o maior, não é? Mas estou a dizer estas coisas, de repente, batem aqui neste ponto porque eu fiz isto assim. E porquê que eu fiz isto assim? Não sei. Não, não sei. Mas porquê que eu estou a pintar assim? Porquê que eu estou a dizer isto é tão difícil, esta conversa toda não interessa a ninguém. E só 10 pessoas daqui é que têm atenção ao que estou a dizer. Mas porquê? Não sei, olha. Não sei. Mas a pintura a lolly de facto é uma coisa complicadíssima. É complicado, tecnicamente é complicado. Fazer pintura é complicado. Mesmo é complicado, digo-se, isto também é complicado. Se eu fizesse, talvez, outro tipo de trabalho, conseguir levar o trabalho abaixo do braço e ia diretamente não sei para onde. Isto aqui, estas pinturas que eu preparei para uma exposição em Nova Iorque. Pintura. E eu disse, bem, está bem. Olha, vocês gostam do trabalho e tal. E esse cara leva aqui uns desenhos e ele disse, não, não, mas é a pintura. Nós aqui gostamos é de pintura. Eu até fiquei bom, estes tipos são dos meus. Mas gostam é de pintura e, de facto, as pessoas lá ligam à pintura. Que interessante. E a complicação é toda como é que se leva à pintura. Tive que arranjar uma maneira de fazer as pinturas, de enrolar as pinturas, porque elas não são fáceis de transportar. Eu podia fazer um vídeo, levava um vídeo numa caixinha, não sei o quê. Ainda estava com medo da fronteira e as coisas escondidas. Ainda ia preso e não sei o quê. Ou seja, a pintura, mesmo nesse aspecto, na maneira como os artistas circulam hoje e a arte circula hoje, ela é complicada de circular. Porque não pode ser desengradada, não pode isto, não pode aquilo. É uma chatice. E estava a dizer isso. Portanto, um bocadinho, se calhar, para voltar aqui ao tema. Eu mudei. Pronto, agora aqui tem mais cor, como vocês vêem. Mas isto tem mais cor porque houve aqui uma série de coisas que não estão cá, não é? Era muito exaustivo. Mas também muito trabalho em papel, que tinha a ver com o erro de tomar estas tintas de água, as aguarelas e etc. E vi uma exposição que eu achei espantosa. E fui lá várias vezes e andei a ver aquilo atrás para a frente. Do Odilon Redon, pintor. Não era uma coisa que ele conhecesse assim tão bem. E é engraçado como estas coisas, esta coisa da pintura, ainda hoje em dia, ela funciona mais ao vivo. Portanto, nós temos as imagens do Facebook. É completamente... Todos temos que saber lidar com isso. As imagens do telemóvel, etc, etc. Quer dizer que a imagem ainda é muito mais... Tem uma circulação brutal. É comida, segundo a segundo por outras, me acho que vão aparecendo. E isto tem esse lado físico. Estavas a falar, Chana, há pouco. De facto, quando estamos perante as obras, aquilo bate de outra maneira, completamente. É outra coisa. Há uma sensação de escala, mas há também uma sensação... Há uma coisa que tem a ver com sensibilidade. Uma superfície que está a fazer aparecer figuras, não sei de onde. Há coisas que vêm do espaço, fantasmas, corpos, carne, luz, seja lá o que for. E a pintura do Odilon Redouro trouxe-me uma certa revelação. Esse cara abriu-me ali uma janela de oportunidade. Já vou já roubar esta ideia. Vou já trabalhar isto. E, de facto, trouxe aqui uma alteração, a nível cromático, muito forte. Forte no sentido em que, de repente, a pintura ainda é mais perpendicular no sentido que eu estava a dizer. Porque a superfície agora absorve muito mais a tinta. E ela funciona quase como... não digo como um papel, mas ela é muito mais absorvente. Quer dizer que as manchas têm o seu limite mais definido. Isto é só um software difícil. É tudo uma porcaria de umas imagens. Depois, se tiver um dia a oportunidade, vocês vêem. As coisas têm um ar mais cintilante, mais... Por vezes até mais vago. Isto é uma homenagem à amiga que ficou a regar a horta e não foi ver a exposição. E, pelo meio, eu tenho estes momentos. Tanto dos desenhos grandes como estes desenhos mais pequenos. E que são coisas mais... São diferentes. São outros momentos. Isto é o que eu estou fazendo agora. Isto é o que eu estou fazendo agora. É muito... É muito... É muito... Eu acho que é raro. É raro. Nós, nos tempos, correm e vemos um artista espiritualizar-se. Para nos ensinar com vidas com o que a Márcio nos ensinar. Isso é muito gratificante. É muito legal. E também para responder aqui ao João. Os 50 por... Ou... O Vasco. Desculpa. Eu não sei que que a realidade é possível que tu acertou aqui trinta panelas. Portanto, para perceberes o racismo que há aqui no Acrônio. É... É... Invoi uma relação aqui ao... Ah, vou fazer uma pergunta. Depois tu quiseste com a fonte. Não, o Papo? Não. Agora não vou explicar aqui. Eu sou licenciado em pintura. Mas é da raça dos pintores? É da má raça. Agora, em relação ao Paulo, queria fazer-se uma pergunta para os outros. É uma pergunta interessante para a gente também perceber, e muitas vezes que estamos tendo esse problema, que é, olhando para o panorama, porque eu acho que nós temos uma situação estranha. Temos bons artistas. Sinceramente, estou convencido que, nos últimos 20, 30 anos, nós produzimos, se ao que seja, estes artistas na pintura, na escultura, na instalação. Não, não, não. Parece que tudo o resto não acompanhou isto. É essa questão que estamos dando. Quer dizer, temos os artistas, temos a gente extraordinária. Depois parece que tudo à volta falha. Falha, por exemplo, falha dos corredores, falha dos artistas. Parece que há aqui um desequilíbrio. Tu concordas com isso? Sim, quer dizer, eu concordo. Eu tenho que estar ligado às escolas durante este tempo. E depois também fiz o meu percurso muito independente. Eu acho, portanto, sempre fiz um percurso muito independente de instituições, de pessoas, ou de proximidade com este ou com aquele. Eu tive a sorte de me relacionar com três ou quatro artistas que começaram no mesmo momento. E nós juntos fizemos, sabe, inventámos coisas. Encontrámos um sítio vazio e fizemos lá uma instituição. e fomos sendo autocríticos em relação ao trabalho, como é que aquilo se podia fazer bem. Tivemos que fazer produção e divulgação, que era muito mais difícil. Não havia Facebook para difundir a mensagem. Isso é o mais importante. Eu acho que o mais importante é perceber, no meio do curso e das pessoas que conhecemos, aqueles que têm os mesmos interesses que nós. E aquilo também é um bocado natural. E depois fazer coisas. E fazer coisas. Seja lá o que for. Mas e fazer coisas. Acho que isso é um processo de crescimento. Acho que já assisti a vários momentos e também vários momentos em que uma coisa era mais importante e depois de repente já ninguém liga nenhuma, depois outra é importante e depois já ninguém liga nenhuma. Eu acho que são as soluções do mercado. Sempre. As soluções do mercado e pessoas que de repente chegam num sítio de poder e têm uma grande influência naquele momento e aquilo depois serve só para ela, não serve para os outros. e depois ela salta para outro sítio e não sei o quê. Quer dizer, andar um bocadinho afastado disso é bom. Portanto, aí é ter mesmo um lado muito sério naquilo que se está a fazer. E estar ligado às outras pessoas que são como nós. Também não valem nada. Estão ali a começar qualquer coisa. E também têm como nós uma crença e estão ali a fazer. E depois, quer dizer, ver muita coisa, não é? Ver muitas exposições, ver, ler e etc. Estava-vos a perguntar se, de facto, acho que em Portugal o nível é excelente. É mesmo excelente. Quando começas a ir a outros sítios, a visitar e a conhecer pessoas de outras regiões, de outros países, vês que já temos artistas excelentes como em outro sítio qualquer. Portanto, agora há uma maior circulação das pessoas, de facto. Isso também faz o nível a subir. E acho que não tem a ver com escolas, não tem a ver com as instituições estarem muito preocupadas com jovens artistas, ou deixaste isso de uma treta enorme. Isto tem mesmo a ver com a nossa capacidade empreendedora, como se diz hoje, não é? E de ter atenção à qualidade. Acho que quero atenção à qualidade daquilo que se faz. Acho que a tua questão tinha mais a ver com o ambiente, não é? Será que o ambiente é propício ao desenvolvimento de talentos na verdade? Sim, o momento atual é o melhor. Digo isso, o momento atual é o melhor. Porque quer dizer que essas instituições, esses lugares de poder, têm menos poder, viram o seu poder reduzido. E, de repente, entre essas instituições, abriu-se uma brecha enorme. Portanto, é ir para a rua fazer coisas completamente. Exatamente, é o que eu digo. Mas esses poderes são mal a impedir? Ou são poderes que passam? Não, são poderes que, quando falo dos poderes, são as pessoas que têm poder de decisão. E elegem coisas, não é? A diretora do não sei o quê, faz uma mega exposição e convida 10. E diz assim, estes agora são os 10 melhores. E depois há mais de 30 ou 40 por ali. São todos muito bons. Ninguém sabe porque é que eles não entraram. E eles ficam também questionados sobre o assunto. O que eu acho é que é um bocado... Não é um momento da revolução, não é? Tipo, agora vamos todos fazer a tomada da Bastilha, mas é... Essas pessoas que tinham mais poder agora têm menos. Não têm poder de comprar, não têm poder de pagar grandes produções e grandes exposições. Portanto, agora quem se fizer o assunto, quem se fizer a mão à obra, tem mais hipótese de se evidenciar, porque não necessita dessa máquina. Portanto, há aí uma moeda de dois lados, não é? Duas partes, nem quer dizer, porque um lado não tem o poder de impedir, não é? Nesse sentido, de selecionar os grandes. Ou é decidir. Mas ao mesmo tempo também não têm o poder de estimular e de apoiar e não sei o quê, não é? Não precisa. Não é preciso. Não. Mas era bom, confesso assim, clientela era boa. Mas quando há, quando há muito estímulo, e isso já vimos em muitos países que, de repente, vão deixar de o fazer, que financiam, que não sei o quê, isto e aquilo. Ontem estava alguém, uma pessoa que é alemã, falaram-me de um artista austríaco e que vinha fazer uma residência, se eu não conhecia um sítio para ficar e não sei o quê. Eu disse, olha, se é um sítio para ficar, um que se cá não paga, mas o outro tem que pagar e é melhor. É uma espécie de residência e não sei o quê. Mas, assim, ela não é alemã viver na Alemanha, é uma alemã viver cá. Ela vai dizer, ah, mas é sempre a pagar, nos outros países não se paga. Mas se é porque tem financiamento ou queres que eu pague a renda por ele? Não tem cabimento. Não se paga o quê? Claro que se paga, não é? Ou seja, quando há muitos financiamentos tens as coisas à borla. E quando tens as coisas à borla, se cá não tens que lutar por aquilo que estás a fazer. Acho que isso é... Qual é o efeito que isso tem para as atletas? É mais fraca e há 300 mil a fazer tudo mais fraco. Não, eu sei que isso é, tu tens razão. Sim, não, isso é a minha perspectiva. Ou seja, eu, para mim, acho que este agora é o momento de ir fazer as coisas. Nem que seja para abrir um restaurante. Este agora é o momento de abrir um sítio para vender ovos estrelados ou ir fazer pinturas. Este é o momento. É o momento. Porque isto faz lembrar da América, percebe? Isto faz lembrar da América. Porque, por exemplo, esta galeria em Nova Iorque, eles abrem garrafas de champanhe porque têm 3 anos de existência. Porque em Nova Iorque uma galeria dura um ano. Acabou. A renda sobe, não sei o quê, não venda, acabou. Fecha. E o restaurante ao lado também fechou. E depois há outra coisa, aquilo está sempre a rodar. Por um lado, é péssimo porque tu podes... Já tens uma coisa maravilhosa. Olha, agora... Ele lá diz, se eu for à falência sou o maior. O Paulo, mas achas que nós temos separação com os Estados Unidos em termos de dimensão e dinâmica para que isso se fosse só dar para acontecer em Portugal? Exatamente. Ok. Pode ser. O normal era fechar tudo. O normal em Portugal é... É fechar. Há uma coisa grande e segue tudo à volta. Nem nós que temos essa mentalidade de ter muita coisa pequena a dinamizar. Faz-se uma muito grande e depois à volta fica um grande zero. Exatamente. Isto é o Estado. E, por outro lado, nós não temos a dimensão privada dos Estados Unidos por poder entrar no mundo. Não temos. Isto é um modelo saudável para nós, não é? Não temos. Nem estou a dizer o que é um modelo saudável e não estou a dizer isso. Estou a dizer é vontade de querer fazer e fazer, exatamente. Ah, eu concordo. Até aí. Porque é só isso. Porque tens razão, não é? Tipo, nem sequer essa dinâmica para uma coisa se abrir e ter a capacidade de vencer logo assim de imediato e as coisas não têm essa potatividade. É claro. Isto não parece que, do ponto de vista do autor, do artista e ainda assim, isso é uma falsa questão. Porque o artista não para, não é? Seja lá como for, não é? Entendos a ver? Eu estava... Eu estava... Eu tenho dois exemplos. Eu tenho dois exemplos. Sim, um nome que vem à cabeça. Um é o Ângelo. O Ângelo de Sousa. Já me creu. Um artista... Não sei... O artista também diz, não é? O artista faz... Faz nada com aquilo que tem. Não tinha nada a fazer com aquilo que tinha, não é? Então, muitos exemplos desse género. E o outro exemplo era... Portanto, pronto. Também um exemplo único. Mas o... 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 O O O O O O O O E ele disse que não, que ele, mais os outros colegas, da Batmora, que eles iam pelo pessoal, eles compravam uma carrinha e faziam mudanças. Eu também as quis dizer. Consististe, pronto. Então é isso. Quer dizer, a questão é um bocado essa. Eu acho que este é o momento para fazer as coisas. Porque está mais livre dessa... Porque é uma coisa que acontece cá em Portugal, que o meio é mais pequeno, está mais livre dessa ditadura das instituições. Eu aí posso concordar. Eu sou atrevido porque... Ah, eu peço desculpa, mas achei um pouco adequado, pouco justo. Justo no sentido de depois ser justo a ter as medidas certas. Trazer esse modelo de Nova Iorque, porque é Nova Iorque, logo ainda por cima. Se a gente tivesse a falar de Sevilha, mas não, é igual de Nova Iorque. Claro. Para Portugal... Foi inspirador. Eu acredito que sim, mas eu acho que aquilo é... Não, eu era incapaz de viver lá e era incapaz de trabalhar lá, porque acho que aquilo são umas condições miseráveis. Não, quer dizer, é difícil. Mas é, pronto, é inspirador essa. E acho... Quer dizer, a pessoa tem que estar lá naquele ambiente também para... Mas acho que é inspirador porque também faz pensar sobre o próprio trabalho, faz pensar nestas questões todas. Já, estou a fazer isto para aqui, estou a fazer isto para quem. Claro. O esforço que eu dedico a isto é merecedor ou não? Podia estar a fazer outra coisa ou, sabe, podia mudar de profissão ou de ramo ou sei lá. Uma coisa qualquer. Não é? O manter esta... Isto é um... São tempos difíceis para mim também, não é? Eu estou aqui, já, a vedeta, olha lá, que deve estar com os vossos cheios de dinheiro. Não é nada disso. Quer dizer, isto é difícil para toda a gente. Isto é uma questão de trabalho. Não é? São pessoas de trabalho. Estar a fazer. Custa dinheiro ter uma comia. Custa dinheiro estas coisas. Custa dinheiro ter de fazer tudo. Não é? Isso é uma profissão difícil. Eu queria-te pôr numa curiosidade que surgiu, que já tinha, que eu já tinha, mas que foi avivada para esta tua apresentação. Parece-me a mim haver aqui uma dimensão no teu trabalho, que não foi abordada e que, no entanto, eu acho muito interessante, que é a questão da fotografia. Aquelas fotografias de ataliações tu que fazes. É, não é? Ah, eu acho que é aquilo. Quer dizer, só estou a pôr esta, esta aqui, para ouvir a tua opinião. Claro. O que é que tu sentes sobre isso? Quer dizer, porque a mim parece-me que aquelas fotografias, por si só, também são obras. Ah, sim. Eu percebo. E há uma dimensão que parece nova, não é? Que já transcende um bocado. Embora também haja ali aquele aspecto utilitário, não é? De ferramenta. Sim, não. É ferramenta e eu gosto das fotografias e tento não misturá-las com isto. Porque senão, eu tenho algum receio que elas tenham mais força do que esta coisa que me dá tanto trabalho aqui, que são as pinturas. Porque é uma questão porque é que não fica aquilo, não é? Aquela coisa de dizer, isto tem mais força do que aquilo, porque é que não é isto? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Não tem mais força. São coisas diferentes. Mas, quer dizer, o meu objetivo está aqui nisto. Eu venho a fazer isto e eu quero investir nisto. Porto, por enquanto ainda tenho essa crença de que isto aqui é melhor. Mas aquelas historiografias, sei lá, podiam ser a coisa ou então não ser historiografias, mas ser a montagem. Podiam conhecer a obra. O banco, com as coisas em cima e o desenho de temorado. Pois é, eu vinha aí porque vinha achapiado às historiografias. E isso também tem a ver com a própria pintura e com o desenho, não é? Sim. Com os presentes do trabalho, que é aquela questão da sujidade, não é? A questão da sujidade na pintura e no desenho. Também tem a ver, sim. A questão da instalação. Sim. Não é? O ambiente, não é? Aquela coisa. Pois. Porque, aparentemente, hoje em dia, quer dizer, quando se fala de pintura, afasta-se a pintura, por exemplo, de questões como a instalação. E, no entanto, nós sabemos que quando montamos uma exposição, sabemos que não há hoje em dia nenhuma exposição de pintura que não seja também uma instalação. Não é? Portanto, essas coisas estão todas ligadas. É verdade. E como é que tu te relacionas a essas coisas que eu agora toquei? Eu relaciono, por vezes, sabe, de forma um bocado estratégica. Assim dizer, não é? É sempre estratégica. Porque quando tu tens o trabalho do atendido, ele é outra coisa, não é? Já não está, não está... Gosto na parede que tem ingresso de ti, tem menos graça. Ou seja, está mais focado, está mais isolado. E ele tem que valer por si. E depois a montagem. Pode ser uma montagem estratégica, no bom sentido, de conseguir manter esse ambiente, ou potenciar esse ambiente, de maneira que elas valem por si, mas também valem para aquele... também transportam o resto, não é? De alguma forma, tu gostas que nas exposições... Isto é uma pergunta, não é? Gostas que nas exposições sobressaiam um pouco, ou se mantenham um pouco aquele caráter do ateliê? Gosto na maneira em que consigo. O que eu tenho feito é, tenho relacionado mais pequenos objetos com as pinturas. Isto, de facto, tem que criar ali uma dinâmica diferente, que eu nunca tinha feito e agora faço. E, por exemplo, e se calhar agravo as coisas à parede, também dá-nos outro caráter, não é? Portanto, a coisa não está ali limpa. Mantém essa... Ovidas a moldura? Sim. Tu nunca usas moldura? Não. Ou a moldura sem vidro, ou... Portanto, meter as coisas agrafadas ao taredo. E o objeto... Há um objeto que eu já trouxe várias vezes, que é um moço que faz em secções, ou umas pedras, que não são pedras, são esculturas feitas por essa amiga... Que tem uma horta. Que tem uma horta. E relacionar, sei lá, esse lado meio de ponto de interesse diferente, e que dá, se calhar, uma dimensão mais tridimensional às coisas, não sei. Aquilo, de facto, muda um bocadinho o ambiente da exposição. E depois gostam mais. Há uma articulação que parece muito difícil, não é? Porque as pessoas relacionam-se de outra maneira, e acham que o... Não sei o que acham mais interessante, e aquilo ali, qualquer coisa que o ambiente... Há uma questão que tem uma ligação também com os problemas do mercado, não é? Da necessidade que há de fazer. Quando faz uma exposição de pintura, é necessário que alguém... Quer dizer, é necessário, e idealmente era bom que as pessoas chegassem lá e comprassem as pinturas. Sim. Comprassem as pinturas todas. Mas quer dizer, portanto, aí, cada pintura tem que funcionar por si só, não é? Tem que ter essa... Mas também te preocupa que elas funcionem em conjunto. Quer dizer, há aí um problema, há esse problema de nós em prática, estratégico, não é? Mas isso tem a ver também com o mercado. Acho que são... O que é que... A questão que eu ponho é a seguinte. Essas preocupações, que do meu ponto de vista, para já, são legítimas, não é? Não há nenhum problema, não há nenhum problema ali. Mas... Há quem veja nisso uma espécie de taticismo interceiro de tentar vender-se, vizinho, público, não sei o quê, uma espécie de desvio, não é? Ético, àquilo que é a função do artista, não sei o quê. Quer dizer, o que é que tu achas disso? Essa é a questão de como as coisas funcionarem, enquanto obra de arte, mas, por outro lado, terem que ser vendidas, porque o artista precisa também de comer, para gastar as condições, etc. Como é que tu vês? Acho que tenho que vender. E tens de ter a intenção. Ah? E tens de ter a importância de identificar. Não, e se tu tens a intenção também porque é... Se tu... Quando expõe. Estás a expor, estás mesmo a expor, não é? Não vais expor e expor não expondo, não é? Dizer expor, mas não foi-se. Estou aqui, mas não vou ter de estar aqui. Estás mesmo à série, e estás a ir ao encontro também dos outros, não é? Porque queres ir, queres... Fá, há uma oferta também. Estás a oferecer uma coisa. Afinal, é só o género e... E agora é cada vez mais assim, não é? As pessoas são mais descolpiadas, são mais... As pessoas que refilam mais, que reclamam mais. Toda a gente está mais exigente sobre aquilo que vi. Se calhar menos na arte, se calhar mais chatice, Mas devem estar sempre muito exigente em relação ao arquivo que vi, E às pessoas que são apresentadas, etc. E... Isso é muito, quer dizer... Eu acho que é que na época estávamos a falar de um ambiente métrico. Porque o ambiente está a acompanhar a qualidade da arte. Não está... Porque não é exigente também nesse aspecto. Porque também não vai, não se educa, não... Mas... Mas... Vê pouco. Portanto, tem pouca... Tem pouca cultura de ver. E isso é engraçado... Isso é inteiramente verdade. E passa-se aqui nas nossas questões cultuais, Onde a maior parte do elemento disto dos nossos alunos Manifestam muito pouca curiosidade... A ser em seu lugar. Portanto, ou querem ser bons ou não querem. Um bocadinho assim. Se querem ser bons, tem que ir ver. E... E... Isso vê-se também. É giro. É curioso ver. Os museus agora têm todos... Têm todos os serviços educativos que são espetaculares. Todos os museus têm... Têm pessoas altamente formadas nesse aspecto. Fazem investigações. São todas espetaculares. E... E... Por isso... Os museus estão a fazer algum trabalho. Mas é curioso que os museus... São resistentes. Ao trabalho que as pessoas dos serviços educativos estão a fazer. Porque por vezes também... Os... Os diretores ou comissários... Não gostam da mediação. Os artistas também não gostam. Eu já assisti. Artistas não querem. Não querem que esteja lá alguém... A... A receber visitantes e dizer... Ah, isto é escultura. O artista pensou assim... Não sei o quê. Acho isso... Eu sou completamente... Acho... Tem que haver. Porque não. Alguém é explicado. E as pessoas leem... Estudam... Para explicar. Portanto... Os museus que estão lá... Estão-se a preparar... Nesse aspecto. Ah... E... É curioso... Por vezes... Ver-se... Pessoas que vão para os museus... Não sabem... Tardam para o museu. Não sabem. Parece que... Não sabem o que olhar... Não sabem... Não sabem como é que se orientam lá dentro. Que é... Engançado. Portanto... Mas isto tem relação ao... Ou... Mas não achas-me isso natural. O quê? Os museus... As pessoas não sabem... Movimentar dentro de um museu. Porque o museu... Tem seguranças... Tem... Circuitos... Às vezes... Terminados... Tem... Tem uma estrutura... Que não é para... Para as pessoas estarem à vontade. Portanto... Eu sinto isso... Apesar de... 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 Algum conhecimento... Em relação a... Em relação a... A... Em relação ao povo... Ao povo em geral... Que não... Que não se... Especializou minimamente... Na... Na cultura visual... Eu sinto... Essa opressão... O facto de ter... Estar a ver... Um quadro... E ter das seguranças... Atrás de mim... Condiciona... A minha maneira de estar... Portanto... Nos museus... Nada... Nos ajuda... A... A ter uma relação... Mais espontânea... É... Sim... Pois... Há limites... Também... De possibilidades... Que os museus... Os museus... Têm estado a fazer... Esse investimento... Em seguranças... Em seguranças... Também... Mas em seguranças... De maneira que... Sá lá... Na arquitetura... Eu... Quer dizer... Eu tenho algum conhecimento do assunto... Eu sei que eu estou mesmo... A fazer esse investimento... Mas não é exatamente o que os queiram... É porque... O público assim... Existe... Porque... O público é cada vez mais... Há... Público muito jovem... Que vai visitar... Escolas... Quer dizer... Há muita gente que vai visitar agora os museus... De forma organizada... Ou isto ou aquilo... E os museus têm que estar cada vez mais abertos... E cada vez mais... Mais amigáveis... Portanto... Talvez museus... Por exemplo... Em Londres... Os museus têm um sítio... Para tu... Comer santos com a família... Que tu é... Ficar lá... Não há disso... Acá... Tens que ir para a cafeteria... Comer uma coisa para os vendas... Se andas com santos no golo... Tens que ir comer para o jardim... Não tens sítio... Nesse aspecto... Já não é um sítio... Até poder sair... Vai... Mas os museus têm de ser um espaço amigável... Pois... Eu acho que não há comportamento... Há uma coisa curiosa... Como tu disseste... Que é... Eu acho que não há um comportamento certo no museu... Ah... Nem há um comportamento certo a ver árvores... Sim... Eu sou de dizer isto porque eu já... É que há esse lado perigoso... Eu acho que tu não querias dizer isso... Mas pode... Não... Queria dizer isso mesmo... Ah, querias... Queria... Porque... Por exemplo... Eu... Sim, sim... Neste projeto que eu estou a fazer... Que é desta escola... É a Marte... O... Já agora o Paulo... É... Diretor... Sou... Empreendedor de uma escola... Que é a Marte... Sou fundador de uma escola... Da Marte... É na Expo... Sim... Que é um... Um espaço... É a escola... Para onde vou ser parceiro... Eu tenho presidências artísticas... E... E... E cursos de arte... E enfim... E nós estamos a fazer... Parcerias com museus... Nós estamos a... A criar essa relação com museus... E estamos a trabalhar com museus... Que está a fazer um projeto... Com os miúdos de 5 anos... Com 12... E etc... Muitas vezes... Os miúdos de 13 anos... Não sabem... O que está no museu... Não sabem... Porque... Estão assim... A andar para trás... A pintura... A pintura... É que nunca foram a um museu... As pinturas não são para encostar... Como é... Porque... Muito tempo... É para olhar para elas... Claro... Com segurança... Tem que andar ali... Porque senão... Mostraram as pinturas todas... No início... É por isso que os artistas... Propõem que as pessoas... Mexam em certas peças... As pessoas já não conseguem... Mexer nas peças... No espaço de museu... Mas se estiver lá... A propor para mexer... Mexe... Mas já haviste o que é isso? Precisa estar num cartaz... A dizer... Mexam aqui... Ai... Aqui não... Aqui... A princípio não mexe... O que chega aqui... É esta pintura... Isso é educação da arte contemporânea... De tudo... Com o artista... Desde... 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 Desde o Duchamp... Que propõe que as pessoas... Participam... Inclusive... Os museus... As instituições... Negam... Já... Não acredito... Não estás a dizer... Eu acredito... Até... Já me aconteceu... Propor... Dizer... Isto é para as pessoas... Podem estar à vontade... Podem se sentar... E o museu... Dizer... Não... Isso não... Porque aqui... Os seguranças estão aqui... A regra que eles têm... É não mexerem nada... Portanto... Apá... Só se fizeres lá... Uma tableta... A dizer... Aqui é para mexer... Ora... Isso eu recuso... Porque isso é negação... Da relação... Mas isto... Isto está... Isto é... Muitas vezes... Foi preservar as peças... Pensei... Que é essa... Do assunto... Para preservar o seu investimento... Cria realmente... Algumas barreiras... Para as pessoas... Também tem uma história... Em Nova Iorque... Fui ver uma exposição... No... 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 Estava montado de forma... Era uma coisa muito... Low tech... E... Portanto o Janiz rodava... Que o fazíamos ser um mecanismo... Em que... Um braço mecânico assinado por ele... Andava um papelinho para a frente... E cortava-te uma tesoura... E ... portanto a sala estava cheia de papelinhos... E a ideia era realmente, digo eu, a ideia foi, o artista queria que nós passamos um papelinho, não é, dá-me a dar assim, vou tirar um papelinho, é pá, e logo nós fora vamos dizer o que é isto, não sei o que, a ideia do artista percebe-se que era para a gente levar um papelinho, não, 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 e não há papelinhos para ninguém. E vais à casa do Leipzig, logo pelo Jánico, também está a pensar, se querem não, vamos, se querem não, vamos adorizar, se querem não, vamos adorar, aqui está aí, tem que haver algum papel, não é, não, então todas paradas porque se continuarem a bombar cálculo, só para destruir, os museus não querem que isso aconteça. Portanto, os museus, muitas vezes, desculpem lá, muitas vezes os museus são contrário. Essa é uma satisfação. Com os outros museus, cada vez que eu penso mais, não estão preocupados, e fico também preocupado quando tu dizes que os artistas, de facto, estão preocupados com uma certa relação, quando tu fazes a obra, tu ao recado fizeste um discurso sobre a tua obra, sobre a tua atitude, e queres que essa atitude seja respeitada, mesmo quando as obras vão para o museu, ou não? Portanto, os intermediários, o tal fulano de certificativos, se fizer uma mediação entre a tua obra e o público, que não corresponda àquilo que é a tua atitude, tu achas que é normal que fico chateado, acho que, não é? Eu, pessoalmente, não fico chateado, secarro digo, olha, faz de outra maneira, ou então o secarro não é bem assim, mas não fico, porque eu também, sei lá, tens de confiar na capacidade dos outros de fazerem, ou seja, não é uma coisa que fica ali estante naquela ideia, sabe, daqui a 100 anos, não, mas isto é para não estar cá e eles podem inventar o que quiserem, mas enquanto... Inventam, escrevem, enfim, eu acho que isso é... É um processo natural. Eu penso que é um processo assim, mais, sim. Orgântico. Sim. Agora, pedia-vos que, para os 15 nacionais autónomos, acabámos, temos que fazer coisas como o nosso... Está bem, não sei se há alguma questão que quero... Há outra, que é a questão do inércio e da venda, não é? Está bem. Portanto, na altura, em diálogo Vasco, tu disseste, sim, sim, eu faço coisas para vender, mas... Mas é, tu não fazes coisas com o objetivo de das vender, não é? O processo de vender é um processo normal, porque precisas de sobreviver, porque eu acho que pode ter ficado aqui um equívoco, de que o artista, ou um, ou no caso, o palo gigante, faz coisas com o objetivo de vender, isto é, de agrandar ao público. Não, estava muito a falar, nem podes discutir isso. Sim, não, mas era isso. Não, também havia essas duas... Ou três motivos, não. Mas, sabe, nesta experiência, nesta profissão, quer dizer, já houve montanhas de situações, umas cómicas, outras muito sérias, outras mal, de tudo, não é? E claro que isto é uma profissão, tipo, se não encararmos isto numa profissão, quer dizer, não podemos estar a viver disto de uma forma, isto é paixão, 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 nada disso. Também há uma perspectiva prática sobre os assuntos, não é? Ou seja, quando faz uma exposição, quando faz a exposição num sítio que é mais comercial, a tua cabeça também orienta as coisas na tua cabeça, mas tu orientas as coisas de outra maneira, claramente. Quer dizer, tinha que usar exemplos para dizer de que maneira que orienta. Eu posso orientar muito e querer mesmo vender ou orientar, mantendo ali uma certa ética e um certo... Não é ética, mas um respeito por mim próprio para aquilo que eu faço. para não ser de género, uma tabuleira para ver, ver, ver. E quando faz uma exposição num sítio que não é comercial, a tua maneira de trabalhar é outra. Esse cara até apresenta-se um trabalho que sabes que nunca ninguém vai levar para casa, porque aquilo é gigante, por exemplo, tiveste a oportunidade de fazer alguma coisa... Olha, um desenho na parede. Ninguém vai levar um pouco para casa, não é? Pode haver alguém. Há coisas na... Não me importava. 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 Não me importava, não me importava. Apenas vou lá fazer. E você também compra um burro de base. Conta-me. Já tive pedidos. Olha, eu... Eu gostava mesmo de uma coisa assim. Você é capaz de fazer? Eu... Sim... Não. E faço. E depois mostre lá o que gosta. Gosto. Pronto. Está feito. Ou seja, o que eu trouxe aqui... São as coisas também que eu... Isto aqui é a minha orientação. Isto aqui é o meu percurso. Isto são os meus acontecimentos importantes. e depois há montanhas deles à volta, porque se calhar, por exemplo, essa pintura foi para alguém, não está cá, não está cá porque não foi tão importante para mim, foi, portanto, para aquela pessoa. E foi importante naquele momento porque representa uma contribuição ou uma retribuição, ou representa outro rendimento, não é? Ou seja, o dar aulas também, porque eu não estou vendendo, não é? E estou de gosto, e faço aquilo, e estou a treinar de um conhecimento. Ou seja, tudo isso faz parte do público. Quando há as aulas, és artista, é porque eu, aí separado, posso estar a dar aulas e esquece-se de ser artista. Só um bocadito. Só um bocado porque são coisas também que me interessam e que eu acho que são questões, eu percebo também, às vezes, as questões que vai ficar lá, que são trabalhadas, têm a ver com coisas que eu estou a fazer, claramente. Mas num tom assim meio geral, mas há qualquer competência para a formulação da pessoa, para estar a contato com ali. Eu gosto também porque estás a pensar no problema um dos outros. Esquece-te o teu, estás a falar no problema um dos outros e estás-te a alimentar com aquilo também. Há coisas que tu ganhas com isso. Sei lá, cores que eu nunca tinha visto, ao lado de uma da outra, por exemplo. Ou ideias que eu nunca tinha pensado, sei lá. Sem giro. Sem giro. Última pergunta. Sim. O que eu pergunto é se, ou tu, quando fazes a fotografia, se há uma intenção fotográfica nessas imagens, ou se te serves delas, por exemplo, para documentar o trabalho, ou como forma de processo construtivo do teu trabalho? Eu tenho usado como forma de processo construtivo do trabalho. Eu, por exemplo, as fotografias que eu mostrei, eu tenho 20 daquelas, para eu escolhi uma. Portanto, aquela que me lhe saiba mais. E que eu depois usei, se cair para fazer um desenho, ou se cair um desenho para divulgar em algum sítio. Eu tenho gostado cada vez mais, interessa-me muito ver estas imagens, que são imagens dentro do trabalho. Pronto, mas é aí que tens medo delas, não é? É aí que tens medo delas, e delas se tornam uma grande pintura. Sim, eu não quero que elas sejam vistas como obras, mas como pequenas janelas que se consegue ver o que se passa dentro. O pensamento, não é? Aquela coisa onde é como se pensa, não é? Dentro do filme. E eu gosto de muita maneira como elas também, como elas têm funcionado, como elas têm tocado. Porque eu tenho usado estes meios agora que há, as imagens e não sei aqui. Pai, acho-se isso muita gente. De repente estás a mostrar uma perspectiva sobre aquilo que fazes, como nunca tivessem mostrado, e estás a ver os outros a reagirem sobre ela para uma maneira muito interessante. Porque eu pensava que poderia banalizar, mas banaliza. Acho que arriquece mais a troca de ideias, de coisas que se dizem. Por isso estas imagens, para mim elas são muito, eu tomo um .vp, faço assim, depois faço assim, depois tenho uma luz assim, faço as coisas assim mesmo, gosto mesmo. Fazes como aos fotógrafos? Fazes como aos fotógrafos, certo. Mas sem ser fotógrafo? Sem ser fotógrafo, básico. Mas depois pá, naturalmente, olhas para as fotografias e sabes apreciar a qualidade do resultado. Eu escolho porque depois tenho que mandar as imagens para aqui ou para ali, não é? E gosto desta local, porque aqui vejo absolutamente possível. Não gosto dos meus trabalhos representados, fica com recorte. Acho isso péssimo, acho mal, porque estás a ver uma imagem, parece que reduziste aquele trabalho todo ou alguma coisa sem interesse nenhum, percebes? É uma coisa cortada. que leva ao professor! que é o pintor João Queiroz que é o outro grande filho do nosso outro pintor outro pintor que está aqui chateado por isso muito obrigado Paulo pela apresentação que é o pintor João Queiroz